Classificada pela Unesco como Património da Humanidade, a região do Douro é um dos mais belos recantos de Portugal. Percorrer a linha do Douro é uma das melhores formas de a conhecer, permitindo-a desfrutar da bela paisagem. Traçada ao longo de 190 quilómetros, a linha acompanha, em grande parte do seu percurso, as margens do rio Douro. Esta é a maior extensão de via férrea, ladeada por água em Portugal. Construída no final do século XIX, esta obra teve grande influência social e económica, criando uma alternativa ao rio, no transporte de pessoas e produtos agrícolas, especialmente o vinho do Douro, ligando o alto Douro transmontano ao litoral. A modernização da linha do Douro, integrada no programa de investimentos Ferrovia 2020, abrange uma extensão de 58 quilómetros, entre o CAID e a Régua. A intervenção caracteriza-se pela conclusão da eletrificação e a instalação de sinalização eletrónica e telecomunicações ferroviárias, na renovação integral da via, no reforço de túneis e preparação para a sua eletrificação, e na alteração das plataformas de passageiros, de forma a possibilitar a extensão do serviço suburbano elétrico. Com este investimento estruturante, são cumpridos quatro grandes objetivos. Asegurar a tração elétrica até à estação do peso da Régua, e desta forma, potenciar o serviço regional, entre Porto, Marco e Régua. Prolongar a prestação do serviço urbano até Marco de Canaveses, e criar o serviço Intercidades até à Régua. Garantir a melhoria da qualidade e segurança do serviço ferroviário ao dispor das populações servidas pela linha do Douro. Este investimento reforça o papel do transporte público ferroviário, designadamente através do aumento da eficiência e competitividade do serviço urbano, com benefícios diretos para mais de 900 mil passageiros. A modernização da linha do Douro é um passo muito importante no desenvolvimento e na coerção social e territorial, com oferta de um serviço de transporte ferroviário mais competitivo e fundamental para a promoção de uma mobilidade sustentável com vantagens ambientais incontornáveis. Ferrovia 2020. Estamos a projetar Portugal na Europa.